Oi! Mano, qual que é teu nome aqui no... no main? Eu? Aham É... É minha Head Floss Ai Aqui o cara! Matei? Eu vi, eu acho que eu vi seu nome Ai! Matei, mata, mata, mata! Merda! Eu me sou Head Floss, mas me chamo... Caraca, velho! É, eu não consigo ver seu nome É porque eu tô numa partida Ou a gente não tá no mesmo lobby, qual lobby você tá? Aê, te salvei, He-He! Obrigado! Eu salvei a He-He e ela me mata Matei! Ai! O cara nasceu no mesmo lugar que ele morreu! Impossível! Ai! N-n-nossa! Ainda, matei! Nossa! Ai! Meu Deus! Consegui subir num lugar aqui, mó doido! Caraca! É, o Mano não tá abrindo, né Dark? Uhum! Que bosta! Foi vez que eu mato a He-He, desculpa! Não, caí! Aaaaaaah! Nossa, achei uma caverna aqui, mano! Pô, legal que eu salvo assim os caras, sabe? Os caras vai no... Ui, fiz double kill! Double kill! Ai, ai! Que tá no... Cakecraft! Ah, esqueci de pular! Droga! Droga! Ai! Matei! Ai, 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 ai! Vira! Ui, vira! Ali! Onde é que eu tinha ido Que eu achei a mina Foi por aqui Salvei Salvei, caraca Salvei muito Mas te matei Você tinha que ver quantos Eu matei três caras Que estavam atrás de você Então foi quadra kill Ai que um cara Salvei, herê Foi quadra kill Foi sem querer Quando eu ia matar o cara O cara saiu da sua frente E eu sem querer te matei Ui, eu quase que fiz um kill perfeito agora Marco e herê Double kill e ela ganhou GG Tem quarto É, tá bom Elétrica é nada É Mano, eu tô tentando entrar numa dungeon aqui Ah, não dá Vamos jogar agora hot potato Que lobby você tá? Não precisa de lobby Não? Não Entra sempre na mesma partida Eu tô esperando todo mundo